Eu tô fechando o gol, vai que se interna tu passar Olha a concorrência que eu tô Mas eu sou em cima aqui, sem cumprir vacilação Quem tá tocando no país, eu te vejo o teu gozão O meu rock é só vizinho, quatro tuos O meu rock é só, deixa-me cantar Olha o meu rock é só vizinho, vou O meu rock é só vizinho, meu rock é só vizinho O meu rock é só, deixa-me cantar Só que eu tô de novo, eu tento pôr Pelo menos eu tento ajo Pode me curtir, eu vou lançar o nosso Brasil Sou em cima aqui, contra nós não há quem possa A zona sul é quem é, quem é, quem é, quem é A zona sul é deles Eu venho curtir e venho dançar Eu esqueci de amar agora A zona sul é deles A zona sul é deles